De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. O padre da Arquidiocese do Rio de Janeiro e psicólogo Jorge Luiz traz orientações de como lidar com esse transtorno. A reportagem de Natália Trotti é o destaque final de hoje. O padre Jorge Luiz Vieira, também psicólogo, explica que a ansiedade que afeta os brasileiros ficou ainda mais visível em meio à pandemia da Covid-19. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, cerca de 9,3% da população. É importante nós sabermos diferenciar o seguinte, ansiedade, todos nós em algum momento da nossa vida já experimentamos e ela pode ser considerada como algo positivo. A ansiedade é uma reação do meu organismo diante de situações que são desafiadoras. Então, a ansiedade sempre está atrelada a futuro. Amanhã eu vou fazer uma prova. Hoje eu me sinto ansioso, eu vou estudar, vou buscar me preparar da melhor maneira para que eu consiga ter um bom êxito naquela prova. Beleza, a ansiedade funcionou legal. Só que muitas vezes, essa ansiedade, ela começa a trazer sintomas no meu físico. De acordo com ele, a crise de ansiedade pode gerar sintomas físicos. Entre eles, tremores, sensação de falta de ar, coração acelerado e também provocar insônia. Quando eu estou numa crise de ansiedade, se eu tenho um pensamento que está ali me esgotando, eu posso pegar esse pensamento e lançar um questionamento. Quais são as evidências de que isso realmente está acontecendo? Então, eu começo a desarmar. Um outro ponto, parar um pouquinho, tomar consciência do processo de respiração, porque isso vai fazendo com que você possa se reconectar novamente. E aí vai encontrando o ponto de equilíbrio. De acordo com o padre, alguns recursos podem ser usados para controlar a ansiedade e evitar a insônia, como a oração e a meditação. Uma técnica de relaxamento, para que você consiga desligar daquele problema e aí sim, quando você estiver descansado, depois de uma noite tranquila, você perceber qual o melhor caminho para resolver aquela situação. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.